Notícia do dia, Caio Castro vive romance com modelo e estrela da Netflix Índia. Seja bem-vindo, deixa seu like e inscreva-se no canal. Caio Castro estaria se relacionando com a atriz e modelo Larissa Bonesi após fim do namoro de dois anos com Grazi Massafera. Segundo amigos do ator, ele e a modelo já ficaram juntos, entre idas e vindas por seis anos. Caio ainda guarda muitos objetos que a brasileira e estrela da Netflix Índia o presenteou. Outro detalhe curioso é que o empresário ficou no máximo três meses sem falar com Larissa durante o namoro com Grazi, de malas prontas para o Brasil. Larissa chegará na próxima segunda-feira a São Paulo, onde encontrará Caio. Bonesi tem 31 anos e é dona de um gênio forte. Ela é um dos nomes de destaque do filme indiano Penthouse, recém-lançado pela Netflix. No Instagram, a jovem possui atualmente mais de 450 mil seguidores. Larissa é bastante conhecida por seus trabalhos na indústria de filmes da Índia. A jornada de Larissa na indústria cinematográfica começou com a aparição como dançarina ao lado de dois atores muito conhecidos em Bollywood. Grazi se separou de Caio e o motivo é um velho conhecido das relações da artista, os ciúmes. Alguns amigos acreditam que é só uma briga. Outros pensam que realmente o romance chegou ao fim. Os rumores de crise no relacionamento de Grazi e Caio começaram no início desse ano, mas todos foram negados por suas respectivas assessorias. Grazi e Caio estariam estremecidos há cerca de duas semanas. De acordo com pessoas próximas, as discussões tinham como causa o ciúme de Grazi com relação às ex de Caio e às amigas do empresário. Entre elas, Larissa Bonesi. O empresário já tem mostrado que não está mais usando a aliança de compromisso. Ele deixou o apartamento da loira no Rio de Janeiro e voltou para a terra da garoa. O romance de Grazi e Caio começou por volta de setembro de 2019, quando os dois começaram a ser vistos juntos, como no Rock Hill daquele ano. Duda Reis e empresário Bruno Rudi terminam o namoro após dois meses. Duda Reis e Bruno Rudi colocaram um ponto final no namoro. Os dois assumiram o relacionamento em junho, mas o empresário optou por terminar a relação. No mês passado, eles viajaram juntos para as Bahamas e surgiram em fotos compartilhadas pela influencer. Fontes próximas ao ex-casal afirmaram que foi ele quem optou por colocar um ponto final no relacionamento. Os rumores de que Duda e Bruno estavam juntos começaram em maio, mas eles só assumiram a relação no mês seguinte. Em entrevista ao Poddelas, a influencer contou que eles foram apresentados por uma amiga em comum. No mês passado, Bruno e Duda Reis viajaram para as Bahamas e posaram juntos em uma foto, que recebeu mais de 740 mil curtidas em menos de 8 horas. Duda postou muitos cliques da viagem, mas surgiu em um postado pelo empresário. Nele, a atriz aparece de biquíni, deitada em uma esteira. Mais discreto, Bruno postou apenas o clique já compartilhado pela atriz. Após o anúncio do fim do namoro, o registro segue na galeria do empresário na rede social. Se você gostou do vídeo, deixa seu like e se inscreva no canal. Até a próxima!